Numa iniciativa do Grupo de Trabalho das Bibliotecas Escolares do Conselho e sobre o lema, encontro com o autor e ilustrador Pedro Seromenio decorreu entre os dias 23 e 27 de janeiro, nos agrupamentos de escolas de Chaves, um conjunto de atividades dirigidas aos alunos de todos os níveis de ensino. Semana em Chaves, a estar com miúdos desde os jardins de infância até adultos como hoje aqui na biblioteca, isso é um desafio para um escritor e um contador de histórias? Sim, foi uma semana muito intensa, mas recompensou e ainda há bocado estava a dizer que vou cansado, mas com o coração cheio de emoções, de experiências, de novas pessoas que conheci e este desafio que me levou a estar com jovens desde a pré-primária até ao secundário, passei quase todas as faixas etárias, obriga-me a ter abordagens diferentes, obviamente. Os mais pequeninos opto por uma abordagem mais musical, mais teatral. abriu a mala e disse, olha, olha, olha quem é que eu conheci, olha, olha quem eu amei. Tento brincar com os sentidos dos mais pequeninos. Os mais, ali no primeiro ciclo, no segundo ciclo, já usou um pouco a metáfora, os trocadilhos, porque já tem um nível de compreensão, já conseguem, já dá para brincar com os trocadilhos e com as metáforas das histórias. E por isso o menino naquele dia percebeu que o pai queria dizer que não valia a pena ter pressa de crescer. Tudo na vida tem um tempo para acontecer. Leva tempo. Mas sem acreditarmos, devemos lá chegar. Os mais crescidos, tento aprofundar as temáticas que estamos a falar e também a minha vertente ilustradora, ou seja, pego um pouco mais na parte da ilustração, na execução gráfica, de como é que o livro é feito, como é que é pensado, o que é que o originou. Ainda assim, é um público exigente, seja o qual for, o público infantil juvenil, o público da literatura infantil juvenil, é realmente um público exigente, em que é importante comunicar. E é isso que eu gosto de fazer, é interagir com esse público. Eu acho que não basta só escrever, não basta só ilustrar, é preciso também passar a palavra e a mensagem, contagiar, entusiasmar. E é isso que eu tenho vindo a fazer nestes 10 anos. De alguma forma, de alguma forma, que assistiu às suas sessões, há sempre o incrementar nos alunos o gosto pela leitura, pela escrita, portanto, também tens a preocupação de incentivar os alunos neste sentido? Sim, sim. Sim, eu tenho que ter bem assente na cabeça que isto é a minha profissão, é a minha missão. Eu tenho essa missão de promover a leitura, promover o livro, entusiasmar os jovens, mostrar-lhes, e é por isso que eu opto por um registro descontraído e divertido, mostrar-lhes que ler deve ser um prazer. E eu sempre que faço uma sessão tenho que ter esse em mente. Nem que consiga conquistar apenas mais um, a minha missão já é bem sucedida. Então, por um lado, tenho essa missão, como dizes, de promover o livro e a leitura. Por outro, é a minha profissão, abracei este modo de vida há 10 anos, vivo inteiramente, exclusivamente, do livro e da leitura, e por isso tento ser o mais profissional possível. Está sempre uma preocupação, um certo sentido pedagógico nos seus livros. Sim, isso se calhar também se prende com o facto de eu visitar muitas escolas, e de receber, dessas minhas viagens, recebo o feedback e trago sempre inspiração para novas histórias. Então, vou vindo aqui, acolá, sugestões, recomendações, escrevo sobre isto, faltam livros das ciências da saúde, faltam livros sobre reciclagem, sobre segurança rodoviária, e tudo isso também fica aqui, não é? Retido, e mais cedo ou mais tarde eu acabo por pensar nessas temáticas e explorá-las de forma divertida. Então, tenho essa preocupação, que o livro não deixe de ser divertido, aí está outra vez de ler como um prazer, mas que passe uma mensagem, um tema, algo pedagógico, sem deixar de ser lúdico. Uma semana em Chaves, o que é que achou da cidade e das suas gentes e destas pessoas que encontrou por aqui? Bem, eu já conhecia Chaves, a cidade, os monumentos, os lugares, é uma cidade que eu gosto muito de visitar, passo cá muitos fins de semana e venho cá muitas vezes. Agora, esta parte foi uma oportunidade para eu conhecer melhor as pessoas, não só o lugar. E então, não só as crianças, com quem estive a maior parte do tempo, estive cá, a maior parte do tempo foi com as crianças, mas também com os adultos, os professores, as pessoas que promoveram este itinerário e esta ideia de funcionar em rede de umas escolas, contrabalançarem as outras e de poder fazer um itinerário todo, como fiz aqui, de vários dias, em vários agrupamentos. Acho que é a melhor forma de promover o livro. Ou acho que não ganhamos nada em fazer as coisas de forma isolada. Acho que se podem tirar daqui economias de escala, se todos trabalharmos para o mesmo sentido, não é? E foi isso que aconteceu aqui esta semana. Por isso, estamos todos de parabéns. A missão foi cumprida, ficou o bichinho... Cumprida ou cumprida? Ficou cumprida também, boa, boa. Eu acho que foram as duas coisas, cumprida e cumprida, mas ao mesmo tempo já com uma resta de saudade e de vontade de querer voltar cá para mais. Esperamos bem que sim. Ok.